Olá, bom dia, tudo bem? Hoje esse vídeo é para você que tem a intenção de ter sua própria chácara, está pensando e ainda não começou essa empreitada, então quem gosta de chácara, quem gosta de vida no campo, esse vídeo é para dar uma dica para você. Aqui a gente está com a nossa chácara em formação ainda, e assim, se você quer ter sua própria chácara também, a minha dica é comece, o tempo vai passar de qualquer forma e você fazendo aquilo que você sonha, que você planeja, com certeza o tempo vai passar e aí você vai concretizar isso aí ao longo desse tempo. Aqui o nosso processo da nossa chácara começou, já vai fazer oito anos, em 2014, a gente está agora em 2022, então aí a gente adquiriu terreno, um terreno pequeno, não é um terreno grande não, justamente por conta da manutenção, e esse terreno aqui tem 20 por 62 e meio, 1.250 metros quadrados, e aí a gente foi fazendo, cada ano fazendo uma coisa, então no primeiro ano a gente comprou terreno, na época só tinha dinheiro para o terreno mesmo, nem pensava em construir a casa, aí depois no segundo ano a gente cercou com alambrado, antes tinha só cerca, aí depois no outro ano a gente colocou um pouco de grama aqui na frente, então em 2015 alambrado, 2016 grama, 2017 a gente começou a casa, a gente subiu ela e cobriu, 2018 obra ainda, 2019 obra ainda, 2020 obra ainda, 2021 obra ainda né, mas assim ela ficou habitável em 2020, 2020 já no finalzinho já deu para usufruir aqui da casa né, aí 2021 mais obra né, ali da parte externa, da escada ali e tudo né, e assim a gente não terminou ainda, mas assim 90% né, praticamente terminado, já dando para usufruir né, então se você tem também esse sonho né, vai fazendo aos poucos né, não precisa fazer tudo de uma vez né, eu sei que dependendo da condição de cada um né, tem gente que consegue fazer uma casa dessa aqui em 6 meses né, não foi meu caso, a gente fez aqui devagar, a gente demorou todo esse tempo aí né, mas graças a Deus foi saindo, então minha dica é essa né pessoal, se vocês tem esse sonho também, comecem, vão fazendo aos poucos, aquilo que você tem habilidade você faz né, igual aqui toda instalação elétrica fui eu que fiz, outros tipos de serviço eu não sei fazer, eu não fiz, tive que contratar né, então comece e vai fazendo né, eu comecei aqui antes desse período de pandemia né, e a gente terminou no ano 2020 né, que foi o ano aí mais forte da pandemia né, e agora a gente consegue vir aqui passar alguns dias né, e graças a Deus tá, e a gente vai pensando em outras coisas que tem por fazer ainda tá, então comece né, vá rascunhando, vai pensando que você né, quer fazer, prazer, área de pulmar, área da casa, área de lazer né, se vai ter piscina ou não né, avalie aí tudo que você tá planejando a longo prazo né, mas você vai construindo aos poucos tá bom, então meu processo aqui né, já tá durando 8 anos, ainda não terminou mas assim né, a gente tá fazendo aqui aos poucos e tá dando certo né, então se você quer começar né, comece e faça do jeito de que você quer né, entregue tudo na mão de Deus, pra que ele conduza aí da melhor forma um abraço, fiquem com Deus, acompanhe nossos vídeos, acompanhe nosso canal tá, acompanhe nosso Instagram Instagram, arroba tudo sobre chácara, abraço, fiquem com Deus, tchau